Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sandrinha na cozinha tá aqui pra te ensinar a fazer a sua receitinha que você estava procurando faz tempo e que você achou. Então bora pro passo a passo pra todos os ingredientes que você vai precisar pra fazer a sua delícia que a Sandrinha vai te ensinar agora. Então vem que hoje tem receitinha com a Sandrinha na cozinha. Bom pessoal, bora pra nossa receitinha de hoje, esse pudim de padaria. Hum, lembra aquele pudim de padaria que nós comíamos antigamente, que era maravilhoso? Sandrinha vai ensinar vocês agora o passo a passo, todos os ingredientes que vocês vão precisar aí, ok? Então bora lá, vem comigo. 4 ovos inteiro, 1 xícara e meia de açúcar, essa xícara minha é de 240 gramas, ok? Aqui pessoal, só tinha 30 gramas de coco ralado, mas vocês poderão colocar 50 gramas de coco ralado. Aqui eu tenho 100 gramas de parmesão ralado. Aqui eu tenho 80 gramas de manteiga sem sal. Pode usar margarina? Pode, mas não vai ficar tão saboroso quanto a manteiga, ok? E aqui eu tenho 360 gramas de farinha de trigo. 1 litro de leite, por que está separado? Porque não vai caber 1 litro inteiro, talvez, dentro do meu liquidificador, vai ficar muita coisa. Então eu vou colocar meio litro pra bater aqui com os ingredientes, tá? E depois eu vou colocar outra metade do leite aqui nessa minha vasilha e misturar tudo aí pra gente colocar na nossa forma, ok? Aqui pessoal, eu tenho 1 xícara e meia de açúcar, 300 gramas de açúcar, com 1 xícara de 200 ml de água, tá? Pra nós fazermos aí, prepararmos a nossa calda. Aqui pessoal, eu tenho duas formas, tá? A grande, tá? Que nós vamos fazer no banho-maria. E a menor, que depois eu deixo aqui na descrição do vídeo o tamanho dessa forma minha, que eu vou utilizar pra fazer o pudim aí de padaria, tá bom? Pessoal, aí nós vamos colocar o vinagre dentro da água, que eu vou colocar na forma grande, pra não escurecer aí a sua forma. Coloque a água quente, o seu pudim aí dentro da sua forma com a calda já dentro. Depois de bater todos os ingredientes no liquidificador, você vai colocar aqui dentro da sua forma já com a calda, daí despeja, tá? E o vinagre aqui fora, pra não escurecer a sua forma aí. E o papel alumínio aqui, pra gente cobrir aí a nossa forma do pudim, que vai ficar 1 hora e 20, mais ou menos, no forno, ok? A 200 graus, 180 graus. Vem comigo. Bom pessoal, eu tô iniciando aqui com a nossa calda, tá? Pra colocarmos aí na nossa forma. E já deixei minha água quente aqui do lado, na minha xícara. Assim que derreter, eu já acrescento a minha água quente. E aí, os ingredientes é só bater no liquidificador, a gente já coloca por cima da calda na forma e bora pro forno. Então, bora preparar aí a sua calda primeiro, ok? Pessoal, já começou a derreter aqui, ó, meu açúcar, tá? Se vocês quiserem mexer, pode mexer. Se não quiser deixar derreter, porque assim, se você não tem prática, ele pode queimar, tá? Então, você pode ir mexendo assim, devagarinho. Que ele vai caramelizar e depois é só jogar água, não tem problema nenhum. Desde que seja com uma colher de madeira de pau, ok? Eu vou mexendo aos poucos, daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês, ok? Ó, pessoal, caldinha pronta, tá? Muito linda a minha calda, vejam isso, ó. Agora, se vocês quiserem coar, eu vou dar uma coadinha na minha, tá? Apesar que ela tá bem ralinha, eu vou dar uma coada, passar pra minha forma, já volto mostrando pra vocês, ok? Ó, pessoal, já passei a minha caldinha aqui, ó, coei, tá? Ficou um pouquinho só na minha peneira. E ó, que linda! E depois que eu acrescentar aqui o meu pudim batido, coloco água na forma, vinagre e bora pro forno. Vem comigo! Bom, pessoal, retificando aqui o peso da minha farinha, é 150 gramas de farinha, não 360 gramas, senão o seu pudim vai ficar um bolo, tá? Me desculpe aí, na hora que eu falei no meu vídeo, eu falei 360 gramas, mas são 150 gramas de farinha de trigo, tá? Retificando, vou deixar a receita aqui embaixo na descrição, tá bom? Agora, pessoal, eu vou bater aqui os ovos, o açúcar, a manteiga e meio litro de leite, tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui, que vai caber no meu liquidificador, ele é meio grandinho. Acho que vai caber tudo. Ai, coube tudo. Coube um litro aqui, tá, pessoal? Então, vamos bater tudo por uns três minutinhos, dois minutos e meio, três minutinhos. Depois eu acrescento aqui o queijo ralado, parmesão alado e o meu coco ralado, ok? Primeiro vamos bater esses ingredientes. Bom, pessoal, já deixei três minutinhos batendo, agora eu vou colocar o meu coco ralado, o meu parmesão, tá? E a minha farinha, pessoal, eu não vou colocar aqui agora, tá? Eu vou bater mais um pouquinho e deixar batendo só até misturar. Misturou, vou desligar, vou passar aqui pra minha travessa a metade do líquido, pra eu poder bater a outra metade aqui com a farinha, ok? Bora lá. Bom, pessoal, eu coloquei a farinha aqui dentro, tá? Vou dar uma batidinha e já misturar aqui na outra parte do meu pudim, porque senão o meu liquidificador vai explodir aqui de tanta massa aqui, tá? Mas como eu tô fazendo um litro de leite, é assim mesmo, tá? Depois é só misturar aqui no bolo, tá? Bora lá. Vou pegar uma colher ali e já volto pra tirar essa farinha daqui, ó. Prontinho, pessoal, agora sim. Eu vou misturar aqui todos os nossos ingredientes. Se você tiver um liquidificador maior, você poderá fazer tudo no liquidificador, tá, pessoal? Aí vocês deixam pra colocar por último aí o queijo e o coco, só pra dar uma misturada, tá? E aí é só colocar na forma, tá? Que não tem problema nenhum. Eu tô fazendo assim dessa maneira, agora vou misturar os dois leites aqui, né? Todos os ingredientes. Vou pegar minha forma lá, que já está com a nossa calda maravilhosa. Despejar lá dentro. E colocar no forno, ok? Vem comigo. Bom, pessoal, vejam só, minha forma já está aqui, ó, caramelizada com a nossa caldinha. A minha água já está ali quentinha. E aqui, eu passei todo o líquido pro meu liquidificador, porque só pra bater com a farinha e espirrar tudo. Daí eu voltei o líquido nele, coube tudo. Pra eu colocar na forma, fica muito melhor. Ó, a calda de caramelo, ela fica um pouco durinha, mas depois no forno ela vai voltar a amolecer, tá, pessoal? Ó, coloquem todo o líquido aí na sua forma já com a caldinha. Agora, pessoal, eu vou colocar um pouco do vinagre aqui na minha forma, tá? Umas duas, três colheres. E acrescentem a água devagar até a metade da sua forma, tá, pessoal? Ó, não precisa chegar até em cima de água, não. Ó, deu metade da forma pra cozinhar o seu pudim, tá? Excelente, tá? Agora, pessoal, eu vou fechar aqui com papel alumínio e bora pro forno. Agora sim, pessoal, já está fechadinha aqui com meu papel alumínio, tá? Aperta bem dos ladinhos pra ela ficar bem fechadinha, tá? Pra ela cozinhar bem rápido, tá bom? Agora sim, bora pro forno. Lembrando, pessoal, que o meu forno está pré-aquecido a 200 graus por 10 minutos antes de eu colocar aí a nossa forma, ok? E a minha água também estava quente que eu coloquei na forma, ok? Então, agora, bora esperar uma hora, uma hora e vinte. Bom, pessoal, uma hora e vinte e eu vou tirar aqui o meu papel alumínio pra dar uma douradinha aqui em cima e depois retirar do forno. Bom, pessoal, já deixei uma hora e quarenta, agora sim, bora desligar o meu forno e retirar, ok? Bom, pessoal, vou deixar meu pudim esfriando aqui, depois levar pra geladeira, no mínimo quatro horas e depois sim virar aqui no meu prato, ok? Então, até mais! Bom, pessoal, nosso pudim já ficou a noite toda na geladeira, agora vamos retirar aqui o papel alumínio e eu vou colocar um pouquinho na boca do fogo ali do meu fogão pra esquentar um pouquinho a calda, tá, pessoal? Pra nós podermos virar aí o nosso pudim na forma, ok? Vem comigo! Bom, pessoal, já coloquei lá a minha forma na boca do fogo, ó, já dá pra ver que ele já tá mexendo aqui com a caldinha. Eu já passei uma espátula aqui em volta, ó, passem aí uma espátula, tá, pra você não correr o risco dele não sair da sua forma, tá? Aí, ó, pessoal, já dá pra sentir que ele está bem soltinho aqui dentro, tá? E agora eu vou virar aqui nessa forma minha aqui, nessa bandeja de isopor que eu tenho aqui e bora lá! Vamos ver o que é que vai dar aqui! Vamos rezar pro meu pudim ficar certinho aqui na minha forma e vamos lá! Quem sabe faz ao vivo! Vamos ver, nossa, gente, hein? Vejam só! Que lindo o nosso pudim de padaria! Deixa eu colocar aqui o restante dessa calda! Hum, gente! Se vocês quiserem derreter mais um pouquinho pra terminar de colocar aí a caldinha, olham só, vejam só, que maravilhoso! Que maravilhoso! Gente, vejam esse pudim de padaria! Hum, quem quiser dobrar a receita pra ele ficar bem alto, é só dobrar a receitinha e colocar aí nessa forma, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o tamanho dela certinho pra vocês. Agora vejam isso! Vejam que lindo o nosso pudim de padaria da Sandrinha na cozinha! Eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês, vou tirar meu celular ali do meu tripé e vou cortar e experimentar por vocês, tá bom? Vem comigo! Hum, pessoal, vejam que maravilha de pudim de padaria da Sandrinha na cozinha! Se você chegou até aqui porque você está gostando dessa receitinha, já deixa aquele likezinho e compartilha com aquela amiga que ama pudim de padaria ou qualquer tipo de pudim! Agora sim eu vou experimentar por vocês essa maravilha de pudim! Não esqueça de deixar aquele likezinho, hein? Bora lá? Vem comigo! Bom, pessoal, agora chegou aquele momento! Já fiz as minhas fotos, tá? Hum! E agora sim eu vou cortar e experimentar por vocês, ok? Vamos ver como é que ficou esse pudim da Sandrinha na cozinha. Pudim de padaria, hum! Gente, hein! Vejam isso! Dá pra ver aí? Nossa! Hum! Que hora difícil! Vou tirar esse pedacinho que sobrou aqui. Lembrando que ele tem coco e queijo. Hum! Bora experimentar! Hum! Pessoal! Hum! Ele é mais durinho, né? Por ser de farinha. E vejam aí, pessoal. Dá pra ver de pertinho, né? Bora lá! Hum! Hum! Pessoal! Que delícia de pudim! Hum! Hum! Coloquem queijo e coco que fica delicioso! Hum! Sem comentários. Pessoal! Hum! Beijos! Até a próxima receitinha da Sandrinha na cozinha, porque agora eu vou devorar o meu pudim. Bye! Fiquem aí com essa imagem e até a próxima receitinha. Uuuu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Se inscreva no canal.